Vamos, rapaz, que é a semente que não para, o Stary, o que vocês estão aprontando aí, velho? Mano, eu tô só de zóio no Renan aqui, montado no teu trator, cara. O que você tá aprontando, hein, Renan? Então, cara, enxuque, mano. Alguém tem que ir lá vender, né? Uai, é difícil então, homem. Eu vou aproveitar e vou pegar a tua máquina aqui, mano, que dá uma coleta aqui. Você sabe, né, que eu tô aprontando, rapaz, enquanto vocês estão aí trabalhando com os dois daí? Ah. Sim, fala pra mãe. Tá ligando o Palette, mano. Vem esse um serviço que tem que ter paciência, mano. Mesmo assim tá indo tudo torto. Torto. Pra esquerda ou pra direita? Tá. A gente está colhendo o... É canora, é canora. Tá, beleza, então. A gente vai ter que ir lá vender, rapazada, novamente no trem, mano. No trem é o que o Maia tá pagando atualmente aí. Tá pagando dois mil. Dois mil? Pode pôr dois mil, é bom daí. Tá, mas realmente é o trem mesmo, ou é uma coisa lá que a Egozinha Mineiro fala, né? Ah, vou lá no trem. É, no trem. Mineiro tem que discutir o trem. Não, é o trem realmente. Ah, é o trem realmente? Porra. É, se vocês forem levar no trem, mano, pega, leva a carga tudo de uma vez, porque cada vez que você vai contratar, eles cobram aluguel. Aí não é uma viagem, tipo, viagem não é uma vantagem. É verdade, colocar bastante no sul, depois vender tudo, né? Certo, pôr, velho. Pode pôr. Então, mas aqui não cabe quase nem de um litro, velho. Então, mas tipo, tipo, tu leva lá no silo, volta aqui, pega mais uma carga e depois você chama o trem, tá ligado? Vou chegar lá. Ah, tá. É isso que ele quer dizer. É o que ele quer armazenar, tá ligado? Mais grãos. Isso. Mais ou menos, esse método lá dentro, mano, aí é melhor por causa do aluguel, entendeu? Então, a gente paga muito, o preço final sai caro. O preço é primeiro encher, tá ligado? O dinho. Tá, galera, o que acontece? Ele marca aqui, mas só que aqui onde tá marcado é pra chamar o trem. A armazenagem fica aqui, ó. Então, a gente vai ter que pegar. Kaki? Essa fruta é muito boa, cara. É bom, Kaki tem chocolate, né? É isso aí, mano. Bora. Olha aqui, ó. Tá vendo a semente, tá? Tá vendo a semente, tá? Tá vendo a semente, tá? Tá vendo a semente, tá vendo a semente. Tá vendo a semente, tá vendo a semente. É, mano, eu vou ter que dar o nome pra ele, porque lá na outra fazenda tem o puto e o fruto, mano. Esse daí, eu vou chamar de Penélope. O nome desse trator. Penélope o quê? Penélope. Penélope Charmosa. Lembra da Penélope, da corrida lá? É Penélope? É Penélope, rapaz. É Penélope, não. Não fala, é Penélope ou Penélope? É com P. Penélope. É P de Peru. É com P de Peru. É, Penélope. É, Penélope. Ah, P de Pintinho. É Penélope. Ah, Pintinho. Pintinho vai ser o nome dele. Mano, teve uma vez, eu não lembro, tipo, eu não sei se vocês lembram, mas antes o pessoal vendia aqueles pintinhos coloridos, tá ligado? Uma vez eu comprei um pintinho rosa daquele. Ah, então quer dizer que a história tá ficando com o pintinho rosa. Ah, sabe como é que é, né, mano? Olha aí, rapazada, olha aí, o cara tá se entregando. Ó, bem na moralzinha, mano, tem que pegar, nós temos que dar um nome pro trator, velho. Vocês têm alguma ideia, assim, que ia ficar legal o nome pro trator rosa? Penso eu. Ah, eu falo pra galera e deixou nos comentários. É, galera. Como que vai ser o nome do meu Valtor, cor de rosa? Pra quem não viu ele, saiu no episódio de ontem, tá? Hora que os homens me trollou. Verdade, mano. Tô quase sinalizando a colheita com o Renan e conversou aqui também, tá ligado? Pois é, aqui é essa zona brava aqui, mano. Que eu não sei vocês, tá morrendo de vontade de trabalhar no mapa BR logo, mano. Mapa BR, né? Também tô louco. Tá maluco, mano. Fazenda do Topa, mano, já pensou na jogar nele, velho? Pô, saudade, hein, mano? Saudade, mano. Ó, o Daitão tem que... O Daitão tem que soltar o mapa logo pra nós aí, Daitão. É o Cleitinho, né, que foi bem que falo. O Cleitinho já tá mexendo nele? Ah, com certeza vai tá mexendo, né, cara? Acho que é o mapa que mais fez sucesso pra ele. Nossa. Não sei, não sei. O Daitão tá ligeiro, mano. Galera, não derve no ponto, não, mano. Acabei de chegar aqui, vou armazenar aqui, vou fazer o que a galera falou ali. Deixar armazenado, buscar mais, depois a gente chama o trem pra esvaziar. Olha lá, já tô voltando com a Civalda aí. Vou cortar pro Pantinho. Eu ainda queria, tipo, tentar entender porquê do Cleitinho. Meu Deus, mano. Cleitinho? O que aconteceu aí, homem? É um sapo igual jeito, galera. O que? Aqueles colecionáveis? Aham. Aham, é sapo? Achei um colecionável, rapazada. Olha aqui, mano. É um colecionável de um sapo. Um sapo. Não, pera aí, eu vou ter que... Não, eu vou ter que tirar o Pantinho. Ai, meu Deus. Calma aí, galera. Fazer também nem aqui, ó. Deixa eu voltar lá pro meu trator. Meu trator não, né? Pro trator do Renan. É, alugado, por enquanto, né? Nem de, não é. Mas tá bom, portanto, eu comparto. Mano, eu perco aquele negócio lá, que a gente comentou no último vídeo, da questão do aluguel lá. Mano, você acredita que o que me falou isso foi os inscritos? Que eu também não sabia isso lá. Foi o pessoal da live que me falou. Muito bacana, mano. Muito bacana. Você aprendeu com o pessoal e eu aprendi com você, né, mano? Assim, isso é a vida, né? Não vai passando coisa por outra. Galera, eu tô tirando um print aqui, ó. Pra pôr na thumbnail, tá? O que que você achou aí, mano? Qual que eu colecionava daqui? É uma coletadeirinha, mano. Vem que vem, pra você ver que daorinha. Caraca, deixa eu olhar no teu trator. Coletadeira de pau. Coletadeira de pau. Olha aqui. De onde que ela tá? Caraca, que legal, velho. É aqui no petinho, mano. Vem. Não é que eu vou descarregar e eu vi. Aí tem como pegar, deixa eu pegar perto e ver se parece menor. Tem como pegar, mano. Ah, coletar. Eu peguei pra tirar um print, tá ligado? Deixa eu ver ela. Aqui, ó. Vem cá, cara. Legal, legal. Vou tirar um... Viu? Vou deixar ela aí, tá, galera? Não vou pegar agora, não. Mas a gente já sabe que tem um colecionável, mano. Verdade. Show. Deixa eu voltar pro trator. Eu fiquei tão emocionado. Vamos terminar o serviço. Trabalhar, velho. Mano, sério. Eu nem sabia que te colecionava aqui, velho. Que massa. É que nesse mapa aqui, eu nem sei quantos que tem pra falar real. Eu sei que no outro mapa é 20, Renan. É 20? Nesse aqui deve ter mais, porque os caras me falaram. Ou não? Ou é 20 mesmo? Cara, não faz essa ideia, mano. Eu sei que lá é uma cita com 7, né? Pô, o valor aqui eu acho que é diferente, mano. O que o pessoal falou. É, muda. O Renan tem que clicar em cima pra ver aí. Aqui é 20 mil, eu acho. É menos? É. Talvez tem mais, né? Eu tava pegando 50, né? Não, tem mais sim, mano. Tem mais sim. Você achou isso aqui, mano? É porque tem mais, velho. Não, no caso sim, Renan. Eu falei que no caso deve ter mais que o outro, porque o valor é menor, tá ligado? Ah, tá. Nossa, velho, agora sim, mano. Tá bom pra não saber. É um lucrinho a mais pra nós, né? E eu aí? Eu não vou pegar por enquanto não, mano. Eu vou deixar ele ali, bonitinho. Aí depois a gente pega, tá ligado? Depois pega. Balança, balança, groque. Eita, foi um interencabulado com essa música, né, mano? Hoje tá na cabeça essa música. Groque. O que é que o Chico não faz, né? Daqui a pouco vai começar a falar balança o groque, tá ligado? Balança o groque do processador. Balança o groque. Coitado do groque. Por que se eu for lembrar? Por que se eu for lembrar, Stanley? Por que se eu for lembrar? Ah, sabe como é que é, né, mano? Eu não vou parar de ficar falando isso agora do groque agora pro resto da vida. Não, essa mania minha já parou agora do groque. Agora tá no da groque mesmo. Essa semana. O que lindo pelo menos sumiu, né? Mano, vocês percebeu que cada semana eu tenho uma coisa diferente? Que eu fico aquilo a semana inteira na cabeça? Não, ninguém percebeu, Fabinho. Não, imagino, Fabinho. Ninguém percebeu. Já vai um mês que eu fico com ela na cabeça. Toda vez. Ó, tamo quase finalizando o Paranauê, hein? Já tem mais grão aí pra não voltar lá? Cara, eu tô enxergando quatro. Quatro? Tá dentro da coletadeira, homi. Eu tô falando, meu Deus do céu, mano. Eu tô falando da... Então, ué, não tem quatro mil litros lá? Beleza. Ué, o que você tá pensando? Não. Aí eu pergunto pro cara aí, tem mais grão ali? Não, eu tô vendo quatro. Beleza. Ué, mano, mas o que você tá pensando? Não tem quatro mil litros na coletadeira? Mano, quatro mil litros, né? Quatro grão não, velho. Pelo amor de Deus, mano. É nem que eu esqueci o frêndico mesmo. Meu Deus do céu, galera. O estelho tá... Olha, eu vou ter que bater no seu homem. Ah, eu tenho culpa se vocês aí não tá ligado no Paranauê, tá ligado? Você tem que saber o trem, mano. Eu tenho culpa se você é meio jumento. Você tem que saber o trem, porra. Não, não vai falar meio jumento, mano. Eu imagino o burro cortado no meio, tá ligado? Você tá com as fotos fritas. Eu vi essa print também. Os caras postam uma foto desse jeito uma vez, alguma vez. Meu Deus do céu, velho. É antes que os caras... Mentira isso aí, viu? Não tem quatro mil litros aqui. Tem nove mil litros. Eu achei que tinha. Ah, tem um pouco mais do dobro. Chegou perto. Meio burro, velho. Poxa, meio burro. Contável, eu não vou nem falar nada. Ó, rapaziada. Eu não cheguei meio perto, tipo... Eu falei quatro, ele falou que tem nove. Então tem um pouquinho mais do dobro. Tá perto, quase acertei. Acertou, miserável. Ai, ai. Não vou nem falar nada. É um pouquinho mais do dobro, pô. Fechou o plantio, pelo menos, está recebado. Agora não vai faltar pra nós, mano. Não vai pro lado bom. Eu aí. Ó, já vou chegar perto aqui. Vou dar uma lavada no trator, né, rapaziada? Pra me sujar. Pô, não deixa a tira na minha cara aqui também, no trator. Tem que pra falar. Na tua cara? No... Não, na plantadeira. Pera aí. Alguém pega a coletadeira aqui e leva pra lá também. Já deu um grau nessa. Eu tô voltando lá pra descarregar o resto dos grãos e chamar o trem, mano. Eu ia fazer um trem? Eu ia fazer uma piada agora com esse jatinho, mas é muito pesado, velho. Eu ia falar que eu não sou rico. Vou deixar aqui. Ó. Eu ia fazer uma piada com o jatinho e vou ficar aqui. Por que você olha que é pesado? É pesado, porque eu ia falar. Eu não sou rico, está ali. Mas eu vou tirar o jatinho todo dia. Beleza. 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 Desculpa. Ah, não achei pesado. Alguém pega lá um... Um pé-treino lá pro Fabinho? Alguém pega lá? Vou lavar tua cara de pau. Cheguei, cheguei. Lavar tua cara de pau. Nada aí. Aí, ó. Vira aí também, vai. Vira aí também que tá fedendo atrás aí. Fazendo por favor. Obrigado. Aí. Você manda longe pra votar seu tomatez, né? Olha esse negócio aí que você está falando aí, senão, ele tá ficando maliciosa aí, viu? Não. Jato. Avião. Catinho. É. 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 É, ué. É. Tchau. O lugar dela é qualquer lugar que você enfia ela aí. Mano, ali em cima tá parecendo o canto esquerdo. Mano, eu juro por Deus. Não é que eu li ali, eu li servada, mano. Servada. Vai. Servada, mas eu não tirei servada, mano. Servada. Ah, mano, eu acho que mais ou menos, ô, Renan, o serviço fazendo aqui com o F8 já tá meio que pronto, tá ligado? Deixa eu ver. As vacas tá cheias. Minha moça tá cheia. Tá. Coleito também tá finalizado. Trator tudo limpo. Só falta o Renanzinho entregar, tá ligado, as coisas? E não é buscar a máquina, Fabinho. E outra pergunta. Vocês tem algum local aqui que é pra guardar os trator? É tudo jogar também? É, inclusive alguém poderia ir com um teleporte aqui. E aí, chamando o trem pra agilizar o lado aqui, né? Vamos chamar o Goku lá, está aí. Agilizar? Tá ligado que o trem, ele demora, né? Ah, depois ele busca. Ah, chamar os trens lá. Os caras das argilas, os caras das argilas. Cadê? Aê, ó. Chegamos aqui, vamos ver o desconegamento. Cadê a aguazinha? Aguazinha. Aguazinha? Vamos te dar uma aguazinha. Dá um banho, vai. Vem cá. Acabou a água. Toma banho de óleo, mineral. Vai. Quer fazer a porta, está aí? Vai virar a traseira aqui? Só vai devagar, tá? Cuidado com essa mangueira aí, homem. É o Wi-Fi desse. Caramba, rapaz. Deu quase 30 mil litros a coleta de canona, mano. Muito bom aí. Deu boa demais, velho. Agora eu vou ali chamar o trem. Lembrei do Thomas, mano. Três. Ah, vou colocar... É R$1.500, se eu não me engano, no aluguel dele, Renan. Coisa assim. Não é muito não, mano. Ah, suave. R$500,00. Ó, vou colocar barra de corte no meio do mato ali, porque aqui tem um forcado e depois ele não vai achar ele. Se eu colocar por cima. Tá, cuidado. Aqui tá marcando, o trem chegará em breve, 1.8 km. Aquele dia, rapaz, o que aconteceu? Eu chamei ele, tava marcando 1.5, tá ligado? Só que ele chegou antes, lembra o selo? Boa. Vocês tem que pegar e depois vocês tem que andar com ele até o final, né? Pra ele ir embora, pra vender. Tem, santo, obrigado. Você chamou ele? Ó, será que... Será que cabe nós tudo no trem, mano? Vamos lá, torreada? Cadê? Deixa eu tentar aí, com vocês aí. Sai do trem, fazendo um favor. Vem cá, aí. Não, não tá no trem. Ele tá vindo. Vamos ver, vamos ver. Não é guardada. É meu trem. Vamos ver se nós vamos ver ele pelo mapa. Será que não é que o sangue vem? Ele tá vindo, ó. Tá vindo aqui, ó. Tá vindo daqui, ó. Tá aqui, ó. É aonde? Tá vindo da direita. Vamos lá, ó. Eu tô vindo ele pelo mapa, mano. Puxa, mas tá vindo ao contrário? Tá, tá vindo ao contrário. Tá vindo aqui, ó. Tá vindo de ré. Ele dá ré. Não, papinha, ele não dá ré, não. Ele anda de lado. Mas ele tá de ré, rapaz. Ele não tá de lado, mano. Puxa, eu nunca vi se ele tá vindo de ré, não, mano. Ó lá, ele tá vindo. Ó lá, ó. Beleza, que trem atrapalhado. Eu nunca tinha visto esse trem da ré, mano. Ó o drift, mano. Ó. Ó a loucura. Vai que dá pra pegar ele? Não dá. Não, ele vai ter que esperar ele parar. Para. Mano, eu nunca vi o trem da ré assim, velho. No farming, tá ligado? Calma, mano. Esse trem do caramba. Entrei e saí. Não dá pra ir mais gente, não. Só o trem, só vai uma pessoa, tá ligado? Vai lá, vai. Margarina. Calma. Calma. Como o Renan, eu já finalizei o serviço primeiro que eles, eu vou me despedindo de vocês aí, mano. E depois a gente conversa. Falou. Eu vou me despedindo de vocês. 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 Eu vou me despedindo de vocês.